E aí meu povo, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom né pessoal, hoje o perfil oficial do Bloxburg, do... Postou né gente, um vídeo que inclusive tem um easter egg muito legal sobre a próxima atualização do Bloxburg e eu irei mostrar esse vídeo pra vocês e irei mostrar que easter egg é esse né, pois é um vazamento muito legal e muito interessante, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, tem um comunicado muito importante pra dar pra vocês, que é o seguinte tá gente Por favor, assistam até o final, tá bom? Então vamos lá Basicamente pessoal, o que que acontece né, nós fomos indicados tá, em três categorias do troféu imprensa do Onigumo tá gente O que que é o troféu imprensa? É como se fosse o Oscar tá gente, é tipo o Oscar do Roblox Tá gente, resumindo, nós fomos indicados a três categorias E nós fomos indicados na seguinte categoria, eu até anotei aqui porque eu sou lerde e eu esqueço das coisas, tá gente Fomos indicados a influencer do ano, fomos indicados a ator do ano E também fomos indicados a youtuber do ano, tá gente Nós estamos concorrendo com pessoas que inclusive eu admiro muito, pessoas que eu já acompanho há um tempo atrás Que eu já tive a oportunidade de conhecer, já tive a oportunidade de conversar Então estamos concorrendo com muitas pessoas que eu gosto Mas mesmo assim eu espero ganhar né gente, mas tipo assim, se eu não ganhar também Não tem problema porque a maioria das pessoas que estão concorrendo comigo são pessoas que eu conheço Que eu já tive o prazer de conversar, são pessoas que eu já pude ter uma certa intimidade Então são pessoas que eu tenho um carinho muito especial Então se eu não ganhar, ficarei feliz da mesma forma, pois eu sei que são pessoas que eu gosto né Enfim, mas enfim pessoal, basicamente pra você votar em mim A votação tá, é até as 11 horas e 59 minutos dessa terça-feira Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar no Instagram do Onigumo Que está aqui na descrição, tá, mas também tá aparecendo aqui na tela pra vocês irem lá E aí vocês vão entrar nos stories dele E lá tem várias outras categorias, diversas outras pessoas, tá gente Então votem em mim né, nas que tiverem o meu nome que é Thales Henrique Lá não vai estar Thales Roblox não, tá gente, vai estar Thales Henrique Você aperta no meu nome Thales Henrique e pronto, você votou em mim, tá gente Porém tem outras categorias lá também Então vê lá todas as categorias, se tiver alguém que você conhece, você vota nessa pessoa também E é isso pessoal, espero muito ganhar, espero que dê tudo certo né Mas se eu não ganhar também não tem problema tá gente Porque só de ser indicado já é um feito muito grande né pessoal Até porque pra você ser indicado né, pra ir pra votação e talvez ganhar o troféu né Você já tem que pedir pras pessoas que te seguem votar pra você ser indicado Então se eu fui indicado já é uma conquista muito grande Pois eu sei que vocês acreditam em mim, acreditam no meu trabalho aqui na internet E já votaram bastante pra que eu fosse indicado Então já agradeço imensamente, agradeço de coração a vocês E agora vamos tentar ganhar o troféu Mas se não ganhar também tá tudo bem Quase todo mundo que tá lá eu conheço Então são pessoas que eu tenho um carinho muito grande Então se eu não ganhar ficarei feliz da mesma forma tá pessoal E vamos iniciar o nosso vídeo né Quem mais a gente deve tá bem curioso Basicamente pessoal o que acontece Deixa eu botar meu fonezinho aqui O perfil oficial do Bloxburg né Da... hum... não posso falar o nome Porque se não o YouTube flopa meu vídeo né seu YouTube Vamos lá Eles postaram um vídeo aqui nessa rede social muito legal Que tem um easter egg muito interessante Então nós vamos assistir o videozinho E depois eu vou falar pra vocês qual que é esse easter egg tá bom E agora bora começar e ver esse videozinho aqui Ai meu olho tá coçando gente E ai ó tem esse videozinho aqui Ai basicamente gente é uma... vou dar até like que eu esqueci de dar like A menina grava um vídeo aqui ó Construindo uma casinha Uma mini casinha com essas paredinhas e tudo mais E vamos vendo E gente eu queria muito ter o dom que esse povo tem tá Porque tem um povo que tipo faz umas casinhas Pequenininha de criança Gente eu acho isso a coisa mais fofa do mundo Só que eu não consigo fazer Gente olha que fofura É eu come Uns pés aí de morango E gente quem olha essas casinhas de criança pensa que é fácil né Mas se vocês soubessem o trabalho que é Eu nunca fiz tá gente Eu confesso pra vocês que eu nunca fiz uma casinha de criança dessa Mas Eu sei que é um trabalho enorme tá gente É muito É muita coisa Por exemplo como não tem como você fazer o telhado né Pegar o telhado pronto e botar Como vocês podem ver aqui tem que fazer todo o telhado manualmente Mas enfim pessoal aguardem aí Vamos esperar o vídeo terminar Pra eu mostrar pra vocês qual que é o easter egg tá bom Olha gente Olha o trabalho Mas tá ficando uma fofura né Eu tô gostando E olha que fofura gente que ficou a casinha Tá quase acabando A gente criou um docinho Do nada não vou botar de chupar uma bala E assim né pessoal Finalizamos o vídeo Então vamos lá Basicamente O perfil oficial do Bloxbug né Postou esse videozinho aqui E aí aquela coisa né pessoal O povo ficou com aquela curiosidade Ficou com aquela ansiedade Tentando descobrir O que que tem de escondido nesse vídeo Que é normal né pessoal Sempre que eles lançam um videozinho assim Tem algum easter egg da apresentar ação tá Sempre que alguma coisa escondida E nesse vídeo não seria diferente tá Primeira coisa gente Vamos voltar Muita gente falou Nisso aqui ó Quando muita gente viu isso aqui ó As pessoas ficaram com uma coisa na cabeça né Que é Será que agora vai ser possível a gente regular o tamanho das paredes né Porque agora Agora não né No caso existe né A parede que a gente faz no jogo Porém a gente não consegue mudar o tamanho dela Ela tem um tamanho específico Mas a gente não consegue abaixar ela Nem subir Só dá pra fazer isso com forma básica Basicamente pessoal Eles postaram esse video E teve isso daqui né E muita gente ficou nessa curiosidade Será que agora vai ter como a gente regular o tamanho das paredes Aí basicamente algumas pessoas perguntaram isso aqui nos comentários tá gente E eles responderam que isso É cerca tá Então uma possibilidade que muitas pessoas criaram na cabeça né Era de que nesse vídeo teríamos um easter egg E que possivelmente seria possível regular o tamanho das paredes Ai Amor de minha língua Seria possível regular o tamanho das paredes né Já que eles fizeram isso daqui Porém eles revelaram que isso é uma cerca Então provavelmente essa possibilidade já está descartada tá pessoal Então possivelmente Não vamos ter uma opção né De alterar o tamanho das paredes E o easter egg pessoal que nós tivemos Foi bem aqui ó pessoal Vamos voltar bem pro inicio do vídeo Pois o easter egg foi bem aqui Como vocês podem ver pessoal Se você joga Bloxburg né Você sabe que existe algumas coisas Que é os seus plots É a opção de comprar plot Porém aqui em cima não existe essas opções aqui Mas Tales o que que é isso Aparentemente pelo que está dando a entender Na próxima atualização Vamos ter duas novas adições aqui ó Que vai ser nessas cores Antigamente né Pra você mudar a cor do menu do jogo Tem que fazer todo um negócio né Aparentemente agora já vai ter uma opção de cores aqui Que você vai poder botar no seu menu Sem precisar fazer todo aquele amparato né Que você tinha que fazer antes E aparentemente você não vai mais precisar Entrar no guarda roupa Pra mudar a idade do seu bonequinho Ou seja Isso de ai Pra mudar o seu bonequinho Você precisa de um trem de mudar roupa né De guarda roupa Agora pelo que está dando a entender Com esse vazamento aqui ó É que agora Além da gente poder mudar as cores do menu De forma mais fácil né Sem precisar escrever código Nem nada Agora a gente só consegue escolher a cor aqui E papo modificou E agora aparentemente nós vamos conseguir mudar A nossa O tamanho né A idade do nosso bonequinho Sem precisar entrar em um guarda roupa Pelo menos é o que está dando a entender Com esse videozinho aqui Então possivelmente Essas são duas coisinhas Que nós já temos confirmadas Na atualização de dezembro né A atualização de natal que vai chegar em breve aqui no Bloxbug Eu também já gravei outro video falando sobre isso né Que já Foi confirmado que nós teremos uma casinha de bonecas E que nós provavelmente iremos poder interagir com ela E possivelmente na próxima atualização Nós teremos uma nova textura de parede Ou uma construção com uma textura de parede de glue Ou alguma coisa partindo para essa estética tá pessoal E também né Aparentemente tudo que está dando a entender É que na próxima atualização nós também teremos tá Novas animações para fazer Quando a gente estiver patinando tá Até momento essas são as informações que nós temos Sobre a próxima atualização E aparentemente agora teremos um menu novo aqui né Junto com a parte de escolher o plot E finalmente vamos poder mudar o tamanho do nosso bonequinho E as cores do menu Sem precisar né Fazer todo aquele negócio que antigamente a gente precisava fazer Então pessoal esse aqui é o vídeo Eu gostei muito disso principalmente da parte de mudar o tamanho tá Porque agora se eu for fazer um evento por exemplo Que tiver gente que é criança Eu não vou precisar ficar botando o trem de roupa A pessoa só entra no menu ali que ela consegue mudar E tá tudo certo Gostei muito dessa nova opção Que supostamente né Vai chegar na próxima atualização Então pessoal esse aqui é o vídeo Para que vocês tenham gostado Lembrando né O Instagram do Anigumo está aqui na descrição Por favor gente votem em mim né Para que eu possa ganhar o troféuzinho Mas se eu não ganhar também tá tudo bem Vou tá lá aplaudindo de qualquer jeito se eu não ganhar Mas o que importa é que a gente já conseguiu né Uma conquista de ser indicado né Até porque é meu primeiro ano né Gente meu primeiro ano participando do troféu imprensa E já conseguimos ser indicados para três categorias Então pra mim já é uma conquista e tanto Se eu não ganhar o troféu já me sinto vitorioso de qualquer forma Mas de qualquer forma né Vai lá votar Vai que eu consigo levar um troféuzinho pra casa Vai ficar tão bonitinho na estante lá Então é isso Falou e tchau tchau E até o próximo vídeo Falou pessoal Tchau